Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifite de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém, sabe que eu tampei pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano, sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto, eu sou pior que um repteio Então, melhor você não gostar de uma história diferente, eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho, foda e difícil é realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é prata em comparação Já que em quesito pro style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória, não quero ser melhor do que ninguém, não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo, pois você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra hip Hip, 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 hip Se eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, a guitarra Hip, 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 hip Hip, 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 hip Se essa medimento não esplana Não roda o globo, hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Se é pra tirar o globo, eu sou flash de soco de marca infinita Hip, 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 hip Melhor não se adaptar Nessa corrida da albeta sabe que não é gostar Mas sabe que isso é um arrombado, sou tipo eu Não importa a aposta, eu sempre acento o caco Não tem dado que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Crítica e hip, 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 hip Se é pior pra estatística É só mais um, não importa, mano Eu não sou abelha, te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o 90 é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão no seu abelha, eu sou zangão Não tô zangado Eu me feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis, como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Falam, passa vibes, menor, passa o fine Eu te passo fine ou você não está fine Você tá sou, sou Sabem que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow, na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol, não sou nem mais meninos da vila Sabem que tudo fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha, mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira, querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira, mas você não é iaia E você é um cuzão Se for isso homenagem, hoje vão subir o balão Mas não é que o Chorume, mano E isso não se esqueça, Dudu É tipo balão, é só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Quando você me ver na batalha, é melhor nem buscar Pode crer, já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz depois de me ver na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar com esse instame sem moral Acabo com você, não tá legal Acabou a roda cultural Ou não Então não tá normal Acabo contigo, menino Olha só Cê tá ligado, não Vem daqui é tipo B ou Filó Rádio, chelé, Henrique, velho, velho Cê não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais Chama, sobe a chama Sobrando very hard Mas sabe que o Dudu é tipo fogo Meu free, very hard, free É melhor você correr Fala de MC, da Cid, então pode crer Eu sou tipo MC, da Cid, isso é costume Põe aí o meu símbolo e meu manto Me chame até de mandume Quando você é mandado Pra acabar com o Dudu Nem se você tiver desmandato Baú mandado é tão fraco Sabe que esse MC tem um cérebro opaco Cê pode me caçar Mas essas histórias não aceita Tipo D2 Na caça da batida perfeita Eu achei Mas pode vá Quando a batida é perfeita Se nela o Dudu está a rimar Então, cê pode acabar, fico E agora eu vou acabar com esse MC Falou de calar a boca É melhor eu te ensinar Dudu, cala sua boca Eu não estivo pra buscar Então, e agora Sabe que cê é cuzão Roubou a rima dos outros Então, você quer no pé ou na mão? Eu sou de saída Tipo da Leste Eu não sou do Norte Eu do Sul nessa vida Então, perdi na festa Eu sou o menino mais rique Tenebroso Então me chame de Oeste ou não Eu sou o Westside Você não é o Westcoach Dudu, atira rápido Eu tô tipo uma coach Mas você não se embolte Sozinho Eu sou o menino Que mais brilha Nesse campo Só coachinho Enquanto você é treinado Perdeu na mira Seu calibrezinho Nem tem uma boa mira Atira, retira Pode pá É o sniper brasileiro Não sou americano Nem precisa treinar Eu vou treinar Todo o seu sangue E agora eu te ensino Sabe que eu nem sou um mosquito Mas Dudu falou que ensina Porém agora Dudu é tipo Abra firma Eu sou a enzima Da árvore maldi Todo fruto Mas sabe que Esse MC eu nem discuto Eu nem abro a boca Pra falar Seu esperto É aquele velho ditado Quando você não discute Você tá certo Grande chico Muito grande XL Quando eu faço rima Eu sou baleia Grande sim Mas orca assassina Você não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas É deito Isso é absurdo Mas sabe que Dudu Faz triste ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão Meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora Que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta Que além de dar foco Na bochecha de bulldog Eu sempre zolo sua testa Meu amor Tá acabando A energia e raciona Desliga o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa Gastar o cash com LED Então Eu sei que ele é pô de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima é de flow Tava na estante Mas o Dudu faz um freestyle Meio estranho Eu faço rima Sem precisar de consoante Dente amarelo Tá faltando um matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo Eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá Disparando rima Sem ver o Dudu Acerta uma E não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda Desde o ano passado Pra querer falar Que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano nunca fez rap Cê não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro A surra que tomou do Big Mike Não é tu Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o carote Tristinho Faço a rima né snob Estava rimando de skate Mas esqueceu do Bob Mas agora Dudu Faz o freestyle Não te aflige Se eu odeio o Bob Seu time é Mac Ou Burger King Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui O vídeo rapaziada Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Mas mano Você não entende Não tem PTK é Tarzan E o Dudu não tá zen Tudo não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou brasileiro Tô forte e paz Se você não sabe Metade da cultura Que a gente tem é de lá Ou tá Você quer falar Mas não conhece seu país E quer baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue compreender É porta, mano É, então para de pala Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo expropriação Pois a França fica no norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou com eles Pra você Separa e rap Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu rouba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode par Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa perdeu Ainda seco sou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e gude Fechou Mas tudo é só tentação Esse cara que tenta Mas não consegue Ser bom na apresentação Você só bate Tudo rebate Com o que bate No empate Enquanto eu sou massa Na pista Você carrinho de bate-bate Você ficou, você volta Isso é bate-volta Ou você Pera, você pensa Sabe que agora Tudo é de boa arma Que tá assim E faz a situação Fica propensa Eu não fechei no colso Você bateu a mão Mas sabe que agora Eu bairro para Oh Manda até enrolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é a sua cara É, mano Só que você não entende Eu porto o porte É, ex-tentação Só que aqui ele tenta Sorte Porque ele joga Na pista Mostrando rima Esse mago BG Você sabe que vai perder Nem é PTK Hoje que te bate É o Patrick Tem um mais dois Verso Tipo Rick e Maury Mano Eu controlo o todo E eu uno o verso É, ex-tutinho Boa Mano Mandando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato em cinco dimensões E apago sua linha do tempo Ele falou que é tipo tentação Mas acabo com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa de mais De uma tentativa Oh Oh Eu sou Rick e Maury Mas agora você repete Eu sou Dragon Ball Tudo mais forte do universo sete Ex-tentation Tô tipo achante, mano Esse é o dance Você não entendeu nessa música Você tá mais para a last chance Por que não entende? Acho que é só ficar no rima Dance dance Só que manda tipo desse track Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou Drake e Josh Você nem, ai Carly Mas agora você não tá comigo Eu não sou ex-tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Seja amigo Que não tá com os amigos Minha rima chega E te reparte É, muito fácil falar Que não tá com seus amigos No seu carro sempre tem Dimas e Cavati É foda Mano, você nunca tá sozinho Pentei cá Mostrando o que é uma direção A diferença entre uma direção Pra o seu caminho No nosso carro tá Dimas e Cavati Mas o que você ainda tá falando Sim, o nosso carro Nós mesmo Que faz anos Que a gente tá pagando E o nosso pessoal tá rolando Fala pra caralho Então pode vá Muito falar pra nós Que a gente é playboy Se não tá lá Pra trabalhar e ajudar É, eu não trabalho Pra ajudar Vou ser normal Uns pagam com cash o carro Os outros Só pagam pau É, você não entende O que é rima de destaque Você quer ser surfista Gabriel Mediano Ele tá surfando nesse hype Eu tô surfando no hype Que eu mesmo criei Sabe que agora Minha rima cê trava Quando a gente pulava a roleta Para ir para a Viana Onde cê tava? Então Eu tô surfando na hora Cê não tá um pote par Eu tô há cinco anos Nessa porra Com a profe que chegou Agora tirar meu lugar Barulho, mano É que vai levar a sério Sua vida Essa é a verdade Igual o beat do CDV Do VDG Pertendo é novidade Quer falar do que, irmão? Você vai perder pra mim Você nunca vai ser maliado Com certeza você vai perder Mas agora na câmera Pra sua mãe Você vai mandar um recado Pode até mandar A C.H. vai te espancar de mim Eu sei que você não vai passar Eu quero ver se nesse beat No primeiro round Você não vai ser uma fraude E vai me superar Eu não tô brincando com você Agora eu te falo Que te espancou na rinha Você vai perder É de dois a zero Não vai ter terceiro Essa folhinha é minha Aê, você vai perder Para o C.H. O cara aqui tá sempre preparado Com conhecimento Na mente pesado Conhecimento sempre amacenado Por isso que eu te falo, irmão Por isso agora eu permeio Faz o barulho E sai ideia do entulho Porque o cartucho de rima tá cheio Uou! E o do responde! Vai sair da câmera É, eu não vou fazer Essa rima Mas eu vou lembrar Você perdeu a batalha Que você se põe Jogou na roda Jogou na roda Jogou na roda Vou nem tirar grito com isso Vocês estão vendo a batalha Pra câmera? Vou, 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 calma aí, vamos tudo dar de novo, rapaz, cara, assim, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Que essas imagens fiquem armazenadas Ele tava até lembrando da surra passada Eu olho pra minha mãe, dou até um tchauzinho De novo o CH vai lá em casa chorar e ficar sozinho Como é que eu perdi de novo? Me dá uma dica, mano, eu quero rimar pro povo Mano, não é novidade, pois faz um tempo muda a rima Mas a rima não muda, é a mesma oportunidade Eu fui sempre ganhando, já repetindo O povo gritando, o povo aplaudindo O povo chorando, o CH também Outra batalha que treinou e não mandou bem Sabe que agora o Dudu praticou Uma coisa agora, mano, eu vou te ensinar Rock ele era foda, mas Jutsu não sabia mandar E todo o esforço que você lembrar Tem seus ragões, pois o Dudu é tipo porteiro Eu sou sobrinho de porteiro Então fecha os teus oito portões Ei! Eu sou o Dudu na batalha e eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo e o mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha e eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook, mano, virou chacota Ei! Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre se é esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha dez vezes mais pro beat Oh! Eu sou o Dudu, meu tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fodendo As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou acessar tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de Chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha a gasolina na rima Não faltou petróleo no óleo, mas não é capaz Pois enquanto você tenta botar gasolina pra dar a subida O meu morro é foda, sobe no gás Ei! Oh! O que é a bateria? Mas sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar o gás, mudou pra bateria O gasolina... Isso aí é a bateria, viu? Aê! 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 É pra matar ou pra morrer? É morrer ou pra matar? É morrer ou pra matar? É morrer ou pra morrer? É morrer ou pra morrer? É morrer ou pra matar? É morrer ou pra matar? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Oh! 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 Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Aê! 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 CH agora em brasa! Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa! Porque você não passa de um qualquer! Vou chorando, eu espantei o Dudu! Desculpa, tomem seu café! Aê! 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 Aê!